Bem-vindos ao Verduras em Casa e Adição de Inverno. Hoje nós vamos preparar uma delícia receita com mandioquinha salsa. Ela na realidade se parece uma cenoura branca, mas é mandioquinha salsa. No inglês essa verdura se chama parsley. O português brasileiro se chama mandioquinha salsa, ok? Vamos precisar de algumas mandioquinhas salsas, tomilho, sal e pimenta a gosto, uma cabeça de alho, mangana, azeite de oliva e você também, caso você não tenha a cabeça de alho em casa, sei que aqui utilizamos muito desse tipo de alho, também pode ser utilizado esse alho que você compra ele já em pedacinhos no supermercado, ok? Então essa é a nossa receita, os ingredientes da nossa receita de hoje. O primeiro passo da nossa receita é cortarmos essa cabeça de alho, que nem só a pontinha dela. Agora vamos colocar o nosso alho aqui no papel alumínio, colocar um pouquinho só de sal. E levarmos ao forno a 400 graus Fahrenheit, ok? Por alguns minutos, até que ele dê uma dourada e daqui uns 10 minutos retiramos do forno para darmos continuidade à receita. Esse passo da nossa receita é o que eu fiz, eu cortei uma, a metade da manteiga, ok? Coloquei aqui ao forno, a gente não vai deixar com que ela queima, é só basicamente para que derreça, ok? E assim que essa barrinha, a metade dessa barrinha derreter, nós vamos colocá-la nesse retratário e depois adicionar o tomilho ao retratário, ok? Então vamos esperar por alguns minutos, colocar mais ou menos ao nível 3, para que a nossa barrinha venha a derreter por completo. Essa cor, ela está um pouquinho dourada, vamos estar transferindo para esse retratário. Pode deixar ela de sabinho, amarelinho e adicionar o tomilho. Pode adicionar dois tomilhos de tomilho, você pode utilizar o tomilho fresco ou esse tomilho que a gente encontra no supermercado, ok? Então, ó, é basicamente a palma da sua mão, um pouquinho de tomilho e também a gosto. Se você não gosta do ingrediente, não adicionar, eu vou colocar um pouquinho de tomilho à nossa manteiga. E aqui está a porção do tomilho fresco. E aqui está a porção do tomilho fresco. Então, essa é a nossa mandioquinha salsa. A gente vai estar tirando toda essa pelezinha da mandioquinha salsa. Essa é uma excelente atividade para que vocês possam compartilhar com os seus filhos, para que eles possam fazer em atividade com você na cozinha, ok? E o próximo passo, após estarmos retirando toda a pele da mandioquinha salsa, é cortá-las em pedacinhos, para que a gente possa dar continuidade à nossa receita, ok? Aqui estamos preparando a nossa mandioquinha salsa em rodelinhas, cubinhos, assim que você, da forma que você desejar. E para que vocês saibam que a mandioquinha salsa, ela é rica em vitamina C, magnésio, Ela tem vários nutrientes que podem te ajudar, ok? E aqui está, aqui é o término das nossas rodelinhas. E assim que você estará preparando a sua mandioquinha salsa. Após cortarmos a nossa mandioquinha salsa, vamos colocar ela para cozinhar na água por alguns minutos, ok? Aqui estou colocando todo o conteúdo de mandioquinha salsa para cozinhar e sal a gosto nessa água para ferver e cozinhar por alguns minutos. Então, o que estamos fazendo? A nossa mandioquinha salsa passou pelo todo o processo de cozimento na água. Vamos colocar a nossa mandioquinha salsa cozida aqui em um processador. Você pode utilizar de um processador ou então de um, simplesmente da forma antiga de se fazer um purê, ok? Vou processar essa mandioquinha salsa. Um pouquinho de cada vez, meu processador não é muito grande, como vocês podem ver por aqui. E daqui a pouco eu mostro o processo de continuidade da nossa mandioquinha salsa. E esse é o resultado final da nossa mandioquinha salsa. Hum, vamos ver como ficou o resultado, o sabor dessa mandioquinha salsa. Uma delícia. Com certeza, se os seus tílios são exigentes e precisam de um pouquinho de vitamina, isso se passa por purê de batata fácil, fácil, porém muito mais rico em nutrientes. Desfruta. Então, vamos lá.